Para você ser um músico de alta performance, a primeira coisa que você precisa desenvolver é justamente, num português bem chulo aqui, é cara de pau. Você tem que, para tocar bem, você tem que ser completamente relaxado, criativo, intuitivo. Então, se você tem uma autocrítica muito forte, aquela coisa inquisidora que foi construída por um professor que não cuida. E antigamente isso era muito normal, né? Antigamente era. Era mais, né? Eu sofri muito, tive também esse tipo de orientação, mas hoje em dia eu aprendi que não é o melhor caminho. O melhor caminho é exatamente o contrário. Às vezes ali você tem um cara com baita potencial, uma menina com baita potencial, e alguma coisa que você fez, o que o professor faz, ele bloqueia e pode atrapalhar tudo. Eu... 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 Obrigado.